Agora vamos dizer que o Instituto do Emprego e Formação Profissional realizou nesta segunda-feira uma conferência intitulada Caminhos para o Sucesso, destinada aos jovens. Exatamente, Elisandra. Esta conferência teve como objetivo sensibilizar os jovens sobre a opção de desenvolvimento de competência pela via de formação profissional. Durante a conferência foi realizada uma conversa aberta centrada nos desafios da juventude cabo-verdiana e da camada jovem empresarial. O presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional afirmou que esta iniciativa já foi realizada em diversas localidades da ilha de Santiago, sempre com vista em ajudar os jovens. O objetivo é aproximar, aproximar com a juventude cabo-verdiana para mostrar todo um conjunto de políticas que nós temos, um pacote de políticas públicas voltadas para a criação de oportunidades em Cabo Verde. E para mostrar para os jovens de Cabo Verde que de facto há condições de se criar oportunidades em Cabo Verde ao nível, portanto, do financiamento, ao nível da formação profissional, ao nível também do emprego. Como é sabido, portanto, nós temos um ecossistema montado, que é constituído pelas principais instituições do setor do emprego, formação profissional, juntamente com a própria empresa. E essas instituições vêm criando ao longo dos anos vários instrumentos de acesso. E muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação. O objetivo principal mesmo é passar a informação, sobretudo a política integrada do emprego, empreendedorismo e formação profissional, que nós temos para a juventude cabo-verdiana. E aproveitamos, portanto, nesse ciclo de conferência, para trazer também jovens que já conseguiram alcançar tantos seus objetivos. Paulo Santos afirmou que, através de algumas plataformas criadas, nomeadamente bancos jovens e mulheres, regime de bens móveis, tem sido notado um aumento de jovens com projetos empresariais. E nós temos tido, portanto, um desenvolvimento muito interessante, nos últimos anos, dos últimos tempos, nos últimos meses, desde o lançamento desses instrumentos que eu já fiz referência, nós temos tido, portanto, um aumento de jovens com projetos viáveis e que conseguiram, num espaço muito curto, portanto, o financiamento para iniciarem, portanto, as suas atividades econômicas. Penso que esse é o objetivo. O objetivo é ver aonde é que estão as dificuldades, ver aonde é que estão os pontos mais críticos, trabalhar, portanto, para eliminar essas dificuldades e proporcionar, portanto, todas as condições que os jovens precisam para poderem desenvolver, portanto, os seus projetos profissionais. A conferência, que foi presidida pelo Ministro das Finanças, Lavo Coreia, contou com a participação de vários jovens que enalteceram esta iniciativa. E aí Obrigado.